Muito problema, é doutor Ednar, foi convocado, mas ele não está entre os preferidos do treinador. A gente tem um jogo, parece que o jogo é amanhã, e precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar, então... Boa noite nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui galera ao nosso canal Mundo Flamengo, sempre trazendo aqui conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo, então se você é novo, peço a vocês, se ajude, deixe aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos esperar mais um corte aqui de notícias diárias do mais querido e amado do Brasil, Flamengo, já vai deixando seu like e se inscreva. É dinheiro? O Alexandre explicou na apresentação dele hoje no Flamengo, por que ele escolheu voltar ao Brasil, e o por que ele escolheu o Flamengo. Vamos ver. Essa decisão foi meio que, vamos dizer, natural. Obviamente que não passa só do lado profissional, mas também para o lado pessoal. Então foi uma decisão que foi tomada junto com toda a minha família. Tenho minhas duas meninas que nasceram na Itália, que são apegadas muito ainda na Itália. Então foi uma decisão coletiva em questão de voltar para o Brasil. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com os jogadores também que eu já conhecia, isso facilitou a minha vinda para o Flamengo. Porque era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. Sinceramente, estou muito feliz de ter voltado para o Brasil, e sou muito feliz de ter voltado para o Flamengo. E, como já disse, esse fator da comissão técnica, mais com o grupo de jogadores que aqui se encontram, foi que realmente foi a chave de eu poder ter voltado. Para um jogador de futebol, acho que é impossível não acompanhar o Flamengo. Experiente, sereno na entrevista coletiva, do jeitinho que o Tite gosta. Fala de confiança, fala do lado pessoal, mas acho que se tem uma coisa que o Alexandro tem, é a confiança do Tite, né, Mauro? A gente já viu episódios anteriores dessa relação. Essa camisa 26 aí, ela vai estar desfilando no campo rápido para você? O que você achou da entrevista? Acho que estreia contra o Vasco agora, já está precisando, não é isso? É, o Ayrton Lucas está lá, né? Ah, vou até checar se ele está suspenso ou não. Não, não, eu acho que ele vai começar a jogar, sim. Porque a volta é contra o Bahia, né, Mauro? É, a Bahia... E aí depois o Bahia tem o Peirão. Mas o Bahia não dá para escrevê-lo, né? Então, por isso que eu estou falando em campeonato brasileiro, né? Não dá para escrever ele nessa fase. O Peirão nessa fase também não dá. Não dá. Só para a próxima fase. Todos os que chegaram não podem. Se o Flamengo passar, aí eles serão inscritos para outra fase. Então, acho que ele já vai se preparar para jogar com o Vasco. Tem tempo para isso. Ayrton Lucas levou o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico contra o Vasco pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, e o outro está treinando aí. Os caras estavam de folga três partidas. Mas ele não está no melhor forma física, né? Não, mas dá para jogar já. Ele estava, ele jogou... Ele fez um gol no jogo de despedida dele. Foi no final de maio, quando terminou o campeonato. Acho que ganharam da Atalanta 2x0 e ele fez um gol de cabeça. Mas ele não vinha jogando tanto lá, não. Mas, maio. Então, ele estava junho, julho e tal. Ele foi para Portugal, ficou treinando lá em Portugal. É, está escrito aí. E ele disse que está tudo bem para jogar. É, ele disse que está, mas é lógico. É outro ritmo. Ele está bem sem ritmo. O Zinho que jogou sabe o que é ficar. O quê? Julho, julho, agosto. E voltar aí você tem três meses. Mas agora há uma necessidade. Há uma necessidade. O outro que seria titular não está podendo. Não vamos improvisar, não. Põe ele lá. Acho que ele já volta. O jogo com o Vasco ainda tem um tempinho pela frente. 15 de setembro. Então, tem mais dez dias aí para isso. Dez dias. Então, eu acho que ele vai vir para esse jogo. E a partir daí, o Tite vai revezar, dependendo do adversário. A Aitor Lucas é mais ofensivo. Mas o Aitor Lucas é ofensivo. Mas dependendo de como esteja o ataque. Se jogar o cara ali do lado esquerdo, que vai embolar com o Aitor Lucas, também não dá certo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está querendo saber como é que o Tite vai se virar a ser o Pedro. Como é que vai ser essa escalação? Ah, o Bruno Henrique vai jogar de centroavante? Não, vai ser o Gabigol. Vai ter espaço ali do lado esquerdo para o atacante. Vai contratar centroavante, Mauro? É uma coisa de cada vez. O cara acabou de ser apresentado. Me ajuda aqui. Eu estou falando só sobre a possibilidade. Não, a gente fala sobre isso. Mas essa possibilidade dele, ele que é mais defensivo, ele que é mais o lateral, como tenho certeza que o Tite vai dizer uma hora na entrevista. O Alexandre é o lateral construtor. Ele joga como jogava... Não, como jogava o Felipe. Vai fechar pelo meio, não precisa ir tanto lá, porque lá eu já tenho o Cebolinha da vida, mas aí eu não sei se ele vai ter o Cebolinha e o Luiz. Então, são laterais com características bem diferentes os dois. O Tite vai usar um ou outro, dependendo do adversário. Mas a tendência, na minha opinião, pela experiência, por tudo, é que o Alexandre passe a jogar mais vezes do que o Ayrton Lucas. Vamos ver. Até porque se precisar também fechar de zagueiro, ele sabia fazer isso. E jogou assim na seleção do Tite. Quando o Tite precisava de um cara para defender mais, opa, vamos aqui. A gente está vendo... Ele já entrou, estava de zagueiro com o Tite. Até de zagueiro, então. Outra coisa que tem acontecido, esse negócio da bola do Ayrton Lucas, os gols que o Flamengo está sofrendo por ali, porque não é só a culpa dos dois zagueiros. O lateral contribui. Ou porque deixou cruzado um lado, ou porque ficou na dúvida na hora da marcação, ele e o zagueiro. E a gente viu isso repetido umas três vezes agora, nos últimos jogos, só de agosto, os gols que o Flamengo tomou contra o Palmeiras, depois tomou contra a Bolívia. Então, assim, eu acho que em tudo... Tomou contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Então, eu acho que ele se encaixa em tudo que o Tite gosta. O cara, para mais fechar a casinha do que para atacar. Para atacar, o Tite tem um monte de negro do meio para frente, ele vai pensar assim, entendeu? Mesmo que o torcedor do Flamengo não goste disso. Mas é a característica aí dos casos do Tite. Pegar o Alexandre, mas para ajudá-lo atrás. Em 22 jogos, como é que é? O Flamengo tomou 23 gols, ou em 20 jogos, tomou 21. O Flamengo está com um gol a mais do que número de jogos nos últimos 20 aí. É óbvio que ele veio para contribuir lá atrás. O Pascoal vai ficar no cantinho do pensamento, que ele queria falar de centroavante aqui, antes de falar do lateral que está apresentado. E depois dessa explanação do presidente, sobrou alguma coisa para acrescentar aí? zero. A Paquita da Nação, inclusive, falou assim, pô, o Mauro Naves... Não quero ser falando que essa é Sirigaita, não, hein? Em 10 minutos, ele explicou tudo e ela falou assim, ó, o Mauro Naves falou o que eu vou resumir assim, ó, jogador estilo Tite. Vai ser titular contra o Vasco, está em campo. É isso. Pode falar, Pascoal. Porque aí já entra na teoria do Zinho, né? Que é um time contra o Bahia, um outro time contra o Vasco, e o time que jogou contra o Bahia fica preservado para jogar a partida em casa pela Libertadores da América. E ele também não pode jogar. O Pascoal, está ruim esse time, Pascoal? Está ruim esse time, Pascoal? Fala lá. Rócio, Matheus, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Alessandro. Alessandro, está ruim? Está ruim. A defesa está ruim. Não. E a defensiva? Não, está espetacular. Espetacular, espetacular. Agora, o Alessandro, assim, essa fala dele bem contida, bem calma e tal, traz a experiência que ele teve no futebol europeu, o posicionamento dele quando jogava na Itália. E eu acho que isso vai agregar muito para o time do Flamengo, em termos de qualidade, em termos de saber suportar algumas pressões que o Flamengo tem que ter suporte também dos seus jogadores. E para mim é uma espetacular contratação do Flamengo. E eu espero que ele tenha essa longevidade de poder jogar bastante pelo time do Flamengo, porque ele é muito bom jogador. Porque o Vinha foi realmente um pecado que aconteceu com ele sozinho, né? Prendeu o pé no chão e teve a lesão. Então eu espero que o Alessandro tenha muitas possibilidades de jogar pelo time do Flamengo, porque ele é bom jogador e agrega muitos valores, muito valor mesmo, ao time do Flamengo, dentro da pretensão de que imagina o Tite. O Tite sempre pregou isso. Às vezes eu preciso de um lateral que apoia, às vezes eu preciso de um lateral que segura. E o lateral que segura chegou, o lateral que apoia está lá. Agora, é... Fala, Pascual. Vai contratar um centro aonde? O Pascual está nessa, hein? O Pascual está nessa. Antes, a gente não tem essa resposta, Osvaldo. Não temos essa resposta, Jovem. Ah, não. Eu quero só dizer para vocês que ontem eu falei aqui e teve... Tem dois lá, pô. E eu encontrei com alguns amigos que eu tenho que são flamenguistas que me disseram o seguinte, eu concordo com você, tem que contratar um centro aonde. Pois é, mas ontem não deu tempo de falar, o Anísio Spínola, que é um flamenguista, claro, que ele falou assim, presidente, o Mengão pode brigar em tudo, nós temos dois times. Aí pôs Rossi, Matheus Cunha, Varela, Wesley, Fabrício, Ortiz, todo mundo. E foi pôr todas as posições dizendo que está sobrando, ó. Ayrton Lucas, Alexandre, Pulgar, Alain, Delacruz, Alcarraz, Arrasca, Lohan, Gerson, Michael, só que o Michael não está jogando, né? Volante não está sobrado. Gabi, Depata. O presidente está empolgado com o Flamengo. É, Flamengo. É, não é empolgadíssimo. Eu falo para você, até o presidente está empolgado com o Flamengo. É empolgadíssimo, impressionante. É o Flamengo. É a nova seleção brasileira dele, não fala que torce para a seleção. Eu estou lendo... O Flamengo, ele também. Está sobrando gente ainda. Estou lendo o recado do cara aqui, que é flamenguista. O Pascoal está perguntando, tem que contratar alguém? O cara falou, tem. O Gabigol, o Carlinhos, Depata, BH e Luiz Araújo. Tem cinco caras para jogar no ataque. Não, são atacantes, né? Centro, avante, na verdade, só tem... O Gabriel pode fazer isso, já fez em muitos momentos, mas com outro modelo de jogo. Eu só fico ainda em relação ao Alexandros, pensando nessa questão do Michael, né? Está muito vivo ainda na minha memória tudo o que acontece com os reforços que chegam e se machucam. Bom, aí a gente tem o próprio Vinha, que foi uma situação diferente, mas o Michael chega em ritmo de jogo, pronto para jogar. É excepcional e efetivo quando entra em campo, mas machuca. E o Alexandro, ele não tem mais a idade do Michael, ele é um pouco mais velho e estava sem jogar há algum tempo. Então, assim, quanto de cuidado é importante ter? Quanto que é bom ainda pensar que o Léo Pereira pode ser improvisado ali? Mas o presidente nos deu aí todo um embasamento para a gente falar sobre isso. Ele acabou de falar. Aí é o momento de revezar. Não foi, presidente? Você não falou isso? Sim. Ah, vai jogar contra o Vasco, Alexandre. Aí o Ayrton Lucas, que está suspenso, não vai jogar contra o Vasco. Nem no banco vai ficar. Aí, assim, ele vai se desgastar 90 minutos contra o Vasco. Clássico. Jogo de intensidade, rivalidade. Enquanto o Penharol volta, o Ayrton Lucas. Aí, mais para frente, vamos ver como é que foi a recuperação do Alexandre. Ficou muito bem servido, né? Está muito bem servido, com características diferentes. Dois laterais. É o mesmo, ele fez isso contratando o Vinha. Infelizmente, o Vinha se machuca, vem o Alexandre, que é um jogador que o Tite adora, né? Que jogou com ele na seleção por muito tempo. E ele deu essa declaração. Eu até, o Projeto Flamengo, Comissão Técnica, jogadores que aqui estão, que eu já joguei junto. Tudo isso foi fundamental para eu ter voltado e escolhido o Flamengo. Então, assim, a lateral esquerda, com a chegada dele, não tem mais problema. Agora, é você saber dosar isso, né? Aquilo que eu estava falando, jogadores estão desgastados. Você quer ir ao máximo só com um, só com um, uma hora estoura. Então, ele tem que ter um cuidado. Já tem uma idade e está vindo com um tempo muito grande, sem atividade, sem jogo. É, o Pacho fala. Cuidado tem que ter. Tem que ter muito cuidado. Cuidado. Porque ele é um jogador que precisa de muito, ele é um jogador de força, vai precisar de muita força. Mas o Flamengo tem ótimos profissionais. O que aconteceu com o Flamengo nesses últimos tempos aí, pode... A gente falava do São Paulo no ano passado, que tinha tanta contusão. Vocês estão lembrados disso? Sim. São Paulo tinha, teve época de ter 12 jogadores no departamento médico. 14 jogadores no departamento médico. Agora o Flamengo tem um número enorme, né? É, nove, mas tem alguns que podem voltar já quando acabar a data FIFA, né? Já voltando aí, seriam pelo menos três nomes, para mim, expressivos, né? Isso. Do Arrascaeta, do De La Cruz e do Gabriel. Três nomes de ótima qualidade e de muita relevância também para o Flamengo. Então, já não seriam mais nove. Já seriam seis jogadores no departamento médico. E um com grande possibilidade de voltar. Quando é que volta o Michel? Três que não voltam mais esse ano. Não, o Michel. Desculpa, dois meses era a previsão. Tchau. Então, ainda tem mais um mês. O Michel só volta. O Alexandre vai ser poupado agora nesses jogos, porque não pode nem ser inscrito, né? É, a Libertadores tem a troca, né? Até o dia 18 de outubro, mas aí é uma troca. Mas contra o Penharol não dá para usar. Contra o Penharol já não dá. Tem que mudar. Contra o Bahia não dá para usar. Né? Porque... Copa do Brasil já também não... Copa do Brasil não dá. E aí, é, começa contra o Vasco. Aí ele já falha, volta, o outro contra o Penharol, até porque ele não pode. Aí vem um jogo pelo Brasileiro, põe ele de novo. Então, acho que esse revezamento agora vai ser natural entre eles, até porque ele não está inscrito. Se o Flamengo passar nas duas competições e puder escrever de novo, evidentemente que vai escrevê-lo. Eu achei muito interessante essa história dele, assim, de... Ele esteve no noticiário, primeiramente, para vir para o São Paulo, que precisava muito do lateral, né? O São Paulo só tem um lateral esquerdo. Foi o primeiro a falar em trazer de volta, depois de 13 anos da Europa, o Alexandre. E aí tinha uma historinha dele, ele chegou a dizer que é essa a história que ele conta aí, que o pai dele veio para São Paulo e se tornou São Paulino, então tinha uma identificação com o pai. Mas aí hoje ele já, claro, ele está lá no Flamengo e falou, o meu pai lá na Bahia era Flamengo. Depois que veio para São Paulo é que virou São Paulino. A família toda lá é Flamengo. Desculpa, Mauro, eu estou lendo aqui enquanto você está falando. Não, pai não, 99%. Da família toda, né? Eu estou lendo aqui enquanto você está falando porque eu fiquei em dúvida em relação à Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil, se o Flamengo correr, pode ser que ainda dê tempo, porque tem até o dia 9 de setembro, que é a segunda-feira para inscrever para o jogo contra o Bahia. Não poderia se ele tivesse defendido outro clube no Brasil, aí não poderia jogar a Copa do Brasil de jeito nenhum. Mas regularizado no BID tem até segunda-feira, dia 9, para ser inscrito para a Copa do Brasil. A Libertadores é diferente, você pode trocar só três jogadores por fase, né? Então o Flamengo já tinha colocado o Michael, que está lesionado, mas já está lá como uma troca, Alcaraz e Plata. Então na Libertadores ele só pode jogar se o Flamengo avançar a próxima fase da competição. Mas Copa do Brasil ainda dá. Mas acho que a estreia dele vai ser contra o Vasco, na minha opinião. Não seria agora contra o Bahia. O Ayrton descansou, né? Acho que vai ser contra o Vasco, põe o Ayrton, aí põe ele, aí tem o Penharol, volta com o Ayrton, aí tem o Brasileiro, aí começa... Aí depois que ele vai... Porque o Ayrton nem pode jogar contra o Vasco, né? É, ele está suspenso, terceiro amarelo. Aí junta uma coisa com o outro, dá mais tempo, o Alexandre também entra em forma. Sim. E aí a partir de, depois que houver esse revezamento, a gente vê quem é que vai jogar. Ó, o negócio é o seguinte, deixa eu ver se a gente vai continuar falando de Flamengo ou não. A gente tem que mostrar uma tela aqui de melhores técnicos do Campeonato Brasileiro. Será que aconteceu com o Pedro, o atacante do Flamengo, que estava servindo a seleção. E ele teve uma grave lesão. O jogador não vai mais atuar nessa temporada. Muito tempo fora vai ficar o Pedro, uma lesão bem grave. Roda o VT. Uma cena que ninguém gostaria de ver, principalmente os rubro-negros. Pedro chega ao hotel em que a seleção está hospedada de muletas e recebe o apoio de torcedores. O jogador se machucou no treino de quarta-feira no lance sozinho, quando a imprensa já tinha deixado o CT do Caju. Após realizar exames, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A CBF emitiu nota informando que o atleta foi desconvocado para seguir com o tratamento de saúde. Já o Flamengo disse que qualquer posicionamento sobre Pedro só será feito após o retorno dele para o Rio, onde irá passar por reavaliações. E disse que irá acionar a FIFA para ser ressarcido pela lesão sofrida por Pedro. O tempo de recuperação para lesões desse tipo pode variar de nove a doze meses. Este é o mesmo problema que afasta Neymar dos Gramados desde outubro do ano passado. Com isso, Pedro só volta a jogar pelo Flamengo em 2025. Em 2018, o atacante sofreu a mesma lesão, mas no joelho direito. Na época, ele jogava pelo Fluminense. No dia 15 de agosto, Pedro lesionou o músculo posterior da coxa esquerda, na vitória sobre o Bolívar na Libertadores. O jogador voltou a atuar no último domingo e ficou em campo por 68 minutos contra o Corinthians. Uma notícia triste não apenas para os rubro-negros, como também para todos os amantes do bom futebol. Olha, eu quando recebi essa notícia ontem, o Vene colocou lá no nosso grupo, né? Eu fiquei, nossa, muita coisa passou na minha cabeça, inclusive pelas lesões que o próprio Pedro sofreu, quando a seleção cruzou o caminho dele. Eu não estou em nenhum momento dizendo que a culpa é da seleção, gente. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é a falta de sorte do menino e a cabeça dele, imagina como não está? A gente vai relembrar aqui que em 2018, né? O Pedro foi convocado. Na época, ele estava jogando muito. Ia ter sua partida para a Europa, né? O Vene, Pedrosa, vocês de casa. E ele teve uma lesão. E até na época, muita gente comparou o Pedrinho, que também na época em que jogava, hoje é presidente do Vasco, jogando muito, foi convocado para a seleção. Um dia antes, ele sofreu uma nervosão gravíssima e ele foi desconvocado. Na ocasião do Pedro, em 2018, ele foi desconvocado. O Richarlison entra no seu lugar. E o Richarlison acaba agarrando aquela vaga de uma forma que depois o Pedro demorou para reconquistar. E agora, mais uma vez, Vene Casagrande, o Pedro, essa imagem muito forte do Pedro. Primeiro, assim, um beijo no coração do Pedro, da família. Eu falo isso quando a gente tem a proximidade com o jogador. E antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde ao Pedrosa, todo mundo que está nos assistindo. Eu não poderia deixar de me solidarizar com o Pedro nesse momento. E vou até abrir o que eu fiz ontem. Depois do que aconteceu, obviamente, publiquei nas minhas redes sociais. E depois, cara, fui para o meu cantinho, para o meu quarto e orei por ele. Porque eu me coloco no lugar dele. Imagina a cabeça desse atleta, o que não está passando. Porque como você bem mencionou, e também estava no bom VT da Alça, em 2018 ele passou pela mesma situação. Só que dessa vez, se a gente for parar e analisar o contexto, é ainda pior. Sabe por quê? A idade dele já está mais avançada. Querendo ou não, vai ser a segunda lesão grave no joelho. Embora não seja no mesmo joelho, mas é a segunda lesão grave. O valor de mercado dele cai, como bem mencionou o Pedrosa aqui no off. Então, ele vivia o melhor momento da carreira dele. Sem sombra de dúvidas. A gente trouxe aqui, recentemente, uma proposta de um clube inglês querendo comprar o Pedro por 20 milhões de euros. Mesmo ele tendo 27 anos de idade, e já ter ido para a Europa e já ter voltado para o futebol brasileiro. Isso também é levado em consideração. Então, é um momento muito triste para o Pedro. Eu desejo aqui toda a minha força para ele, que ele consiga passar por esse momento complicado. Ele é um cara religioso, tem o apoio da família, querendo ou não, isso ajuda, mas não tem como o rapaz não ficar triste nesse momento. E, obviamente, ele deve estar muito triste, muito abalado nesse momento. Mas, espero que ele volte. Ele vai ficar muito tempo longe dos gramatos, cerca de 10 meses. Espero que ele volte ainda melhor. Mas, de fato, é um momento muito complicado para o atacante rubro-negro. Ô, Pedrosa, há 10 meses a gente está falando do início do segundo semestre do ano que vem. Olha só, assim, eu fiquei muito triste ontem quando eu recebi essa notícia. Faz ideia o jogador, a família do jogador, a família que não está perto, porque, imagina, ele está servindo a seleção, ele está lá. A família recebe a notícia que nem a gente recebeu, Pedrosa. Isso foi um assunto que chateou o mundo do futebol, né? Os torcedores dos outros times, os jogadores dos outros times e, obviamente, a gente que trabalha comunicando esse futebol, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vener, galera de casa. Sem dúvida alguma, é uma lesão muito grave, ligamento cruzado anterior. É uma lesão até comum, infelizmente, dentro do futebol. A gente pode relembrar aqui, o próprio Neymar teve essa lesão. Jair e Paulinho, pelo Vasco, esse ano tiveram essa lesão. Então, assim, é uma recuperação muito delicada, onde você exige muita força mental. E são 10 meses para ele voltar a pisar no campo como jogador de futebol. Isso não quer dizer que ele já vai voltar a ser o Pedro de antes. Ele precisa de uma adaptação. Ele precisa voltar, realmente, a perder o medo também depois dessa lesão. Ele sabe como é que é esse processo, por já ter passado por isso. Mas, sem dúvida alguma, o golpe que aconteceu dentro da carreira dele, de estar recuperando esse espaço na seleção. Muita gente até cotava o Pedro para ser titular, já na sexta-feira. Enfim, cara, só muita força ao Pedro, muita força mental. Muito trabalho psicológico aí, se cercar de profissionais, se cercar da família. Do amor das pessoas que gostam dele. Porque a gente sempre lamenta, independentemente do grau da lesão. E, sendo assim, então, é pior ainda. E não foi nenhuma lesão de choque, nada, né? Uma lesão, realmente, que ele teria... Não, ele se machucou sozinho. Então, ele teria... Ele se machucou sozinho. Se ele tivesse... Sozinho, literalmente sozinho. Treinando no Ninho, assim. A culpa, obviamente, não é da seleção brasileira, né? Esse jogador estaria... Se ele não estivesse treinando aqui, ele estaria treinando no Flamengo. Então, assim, eu acho que o torcedor não precisa ficar com essa raiva, assim. Ai, olha a seleção machucando mais um. Não foi a seleção que machucou o Pedro, o Vene Casagrande. Eu não acho que tem que culpar a seleção. E foi o que você mencionou. Ele poderia se machucar aqui. Descendo uma escada, ele pode se machucar. Verdade. Só que eu acho que esse tipo de situação levanta um outro debate. Que a gente precisa ter esse debate. Não dá para o clube sair no prejuízo técnico e também financeiro. Eu acho que deveria ter uma discussão no futebol brasileiro. Porque se isso acontecer, querendo ou não, ele se machucou com a seleção. Isso é um fato. Não podemos esquecer isso. Então, o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, vai ter um prejuízo financeiro. Porque durante esse tempo todo, quem vai pagar o salário do jogador é o Flamengo. A seleção apenas devolve o jogador. E é isso que, de fato, acontece na prática. Eu acho que esse debate já poderia ter acontecido quando aconteceu com o Neymar, por exemplo. Porque o Neymar está sem jogar até agora. E quem está pagando o salário dele é o homem lá. Pouca gente fala disso porque o clube lá tem muito dinheiro. Não está fazendo nenhuma falta. No caso do Flamengo, vai fazer falta, obviamente. E repito, vai além do prejuízo técnico. Você acha que deveria ser debatido do caso como, que você acha? Exemplo, vou dar um exemplo. Aconteceu isso aí, a CBF ou a seleção Uruguai. Enfim, se fosse com o Arrascaeta, por exemplo. Eu acho que a federação poderia ser responsável por pagar o salário durante o período que o jogador não voltara a campo. Ele voltou a treinar e o clube começa a pagar novamente. Ou deixa de ser obrigado a liberar jogador para a seleção, mesmo sendo data FIFA. Eu acho que deveria ter um debate. Eu não acho justo, e eu não estou falando isso por ser o Flamengo, se fosse qualquer outro clube, eu ia mencionar isso. Eu não acho justo o clube, no caso o Flamengo, ter o prejuízo técnico e o prejuízo financeiro, porque a verdade é essa. O Flamengo sai perdendo bastante. E aí, galera, com essa lesão aí de Pedro, a gente viu que o Flamengo está se movimentando no mercado, né? Tem dois jogadores aí que o Mengão está mirando aí, realmente o Depay aí. O Flamengo tem que ver um provável substituto de Pedro, né? Então, o Flamengo tem que buscar de forma urgente. E também Martiel, dois jogadores aí com passagem no futebol europeu. Então, o Mengão está agindo rápido aí no mercado da bola aí. Eu acredito que deve aí fazer uma proposta boa, né? Para o Depay. A matéria que saiu aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui do portal da Somos Fanáticos, está falando justamente sobre isso. Então, o Flamengo vai oferecer um bom salário ao Depay. E a notícia é que saiu pelo portal RTI Esporte que ele tem um desejo aí de atuar no mais querido. Então, a notícia é que quem tinha, segundo a fonte, o craque está disposto a reduzir a sua pedida salarial de um acordo com o gigante carioca. Todavia, ainda não existe uma proposta oficial. Então, vale ressaltar aí que ele está livre no mercado. Então, o Flamengo pode aí contratar ele e escrever, né? Porque ele não tem nenhum contrato vigente com nenhum clube. Estaria livre, estaria disposto também a aceitar aí a contratação do Mengão. O outro também é Martial, Antony Martial aí, ex-atacante aí do Manchester United. Outro jogador que está na mira, o Flamengo está buscando aí esses dois atletas.